Ai, vocês são tão fofinhos! Lucas! Gi? Gi, eu vou ter que sair rapidinho pra resolver um negócio na rua, tá? Tá bem, mamãe. É que o Lucas vai ter que ir comigo. Opa! Eu vou ficar sozinha em casa pela primeira vez! É! Olha só, Gi. Eu confio em você. Então se comporta e arruma sua bagunça. Pode deixar, mamãe. Esse vai ser o melhor dia da minha vida! Ah, eu me esforço tanto pra fazer festa de aniversário, levar pra passeio, fazer viagem. E você diz o quê aqui na minha cara? Que o melhor dia da sua vida é sem a sua mamãe do lado. Ah, mãe. É que eu tô crescendo. Você me entende, né? Tá bem. Ser mãe não é fácil. Mas a gente ama ver nossos filhos crescendo. Tchau, Gi! Beijinhos! Ai, eu tô sozinha em casa pela primeira vez! Ei, público super jovem! Se vocês querem acompanhar o meu primeiro dia em casa sozinha, deixem um like no episódio de hoje! Quê? Que está mais feliz! Às vezes, eu vou fazer uma coisa mais tranquila. Gente, eu vou fazer um like no jogo, até a próxima hora de vergonha. Solo, vou fazer com isso comigo! Não, nem... Uh! Tchau, Gi. Tchau, Gi. Ah, não tem coisinha! 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 Ah, ah Oh, não Que legal, eu sempre quis fazer um voo Ah 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?